O futuro do João Lourenço está nas mãos dos deputados do MPLA, que já andam passados com as atitudes do João Lourenço, minha família. 80% dos deputados do MPLA aplaudiram nos bastidores a iniciativa da UNITA em destituir o João Lourenço, minha família. Começa a ficar visível as preocupações do João Lourenço, começa a ficar visível o porquê desses ataques que o MPLA andou a mandar na UNITA, depois da UNITA começar com a proposta de destituir o João Lourenço do seu cargo, minha família. Todo mundo sabe que dentro do MPLA, a união já não é mais uma realidade, minha família. O partido está dividido. Agora, a grande pergunta é, essa divisão será suficiente para acabar com o GLO? Lembrando que a votação será secreta. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso bom Henrique Estresse para mais ou menos no canal pessoal, que não esteja inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E até não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, segundo escreve o ativista Hitler Samusuko, 80% dos deputados do MPLA aplaudem nos bastidores a iniciativa de destituição do ditador João Lourenço. E isso aí, minha família, a análise do nosso irmão Hitler Samusuko é uma análise real. Por quê? Não existe um alinhamento em comum entre o João Lourenço e os seus deputados, minha família. Eu acho que todo mundo lembra que em abril o grupo parlamentar mostrou disponibilidade de dialogar com a sociedade, dialogar mais com a UNITA. Mostrou que quer conversar, pelo menos, é para melhorar, não sei, mas pelo menos conversar. Coisa que o João Lourenço não tem muita intenção de fazer, minha família. É aqui onde a coisa sujou. Por quê? O grupo parlamentar do MPLA disse que quer conversar com a UNITA, quer se abrir mais. Mas, semanas depois, o João Lourenço aumentou o preço dos combustíveis em Angola. Sem, epá, assembleia decidir, sem assembleia debater, sem completamente nada. Sou com os ministros, minha família. Coisa que mostra que os deputados do MPLA e o João Lourenço não estão a andar de mãos dadas. Porque os deputados falam que, não, epá, nós queremos dialogar. Depois, os ministros falam que, não, epá, o combustível vai subir semanas depois. Como é que isso é? Isso mostra que não está nada certo. Então, isso mostra que os deputados não têm muito poder. O que os ministros e o Jeló decidem no backstage é aquilo que vale. Isso aqui foi uma clara demonstração, epá, do fraco poder dos deputados do MPLA. Só fazem aquilo que o Jeló aprova. Além disso, minha família, houve várias questões como combater as hungueiras, que estão a chamada venda desorganizada, epá, a restrição das liberdades de expressão. Tudo isso contraria aquilo que o grupo parlamentar do MPLA, no princípio, né, abriu, estava a propor o que era se abrir mais com a sociedade. Então, estamos a se abrir mais. Como é que o administrador vai pensar assim, 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 e nada disso vai passar aqui, na Casa das Leis, para nós podermos debater? Aí mostrava um claro desalinhamento, minha família. Naquela altura, a gente não prestou atenção nesses pontos, porque sempre vimos que o MPLA andou junto. Só que agora estamos a ver que o MPLA nunca andou junto. Porque, após a UNITA anunciar essa ideia de destituir o Jeló, minha família, nós vimos o porta-voz do grupo parlamentar do MPLA, disse que, epá, os deputados do MPLA devem votar com consciência. Ó, votar com consciência? Se o MPLA, o MPLA, o MPLA sempre está junto, vão mandar mais essa dica, não, votem com consciência. É porque não existe uma união lá dentro, minha família. Para ficar claro, com as ações que o MPLA foi fazendo, sem, epá, um alinhamento com os deputados, houve a necessidade de aumentar os subsídios, ok? Isso aqui serviu para pausiguar, ok? O coração dos deputados. Epá, e a UNITA, epá, se viu num clima muito sinistro. De verdade, muitos angolanos já estavam a virar as costas para a UNITA. Muitos viram as costas. Por exemplo, teve a manifestação contra este subsídio, realizado pelo Tanais Neutro, Eudrichi Uto, Brigadeiro Despacote, e houve sim uma aderência dos angolanos, minha família, ok? Mas para a UNITA tentar contrariar essa negativa, a UNITA decidiu que não, vamos dividir 50% do Kumbu com o povo. Essa parte aqui, ainda não vimos, mas vamos ver como é que será essa divisão, como é que eles vão fazer para nós ver que não. A UNITA cumpriu com a sua promessa de dividir o que é deles com o povo. Mas mesmo assim, a UNITA ainda estava contra a parede, minha família, e, numa medida política, para mostrar que não, epa, você como tentou nos acalmar com o subsídio, agora vamos começar com a tua destituição. A ideia caiu bem para o povo, o povo aplaudiu, e nos bastidores, alguns deputados do MPLA gostaram da ideia, porque existe a ala lorencista, existe a ala eduardista. A velha guarda viu como é que José Eduardo Santos foi escorraçado, não tinham voz para gritar, porque, não é pela, se você não concorda com o gelo, você cai. Então, ficaram calados, amargurados. Eles viram como é que o João Lourenço transformou a vida dos Edu até a morte. Então, aqueles que curtem mesmo do Manzé, tem isso no coração até os dias de hoje. E essa é a oportunidade perfeita para se vingarem do João Lourenço. Então, vamos lá, é... Aplausos. É agora. É agora que esse homem cai. É agora ou nunca. Mas aqueles da nova escola que só começaram a lucrar depois do João Lourenço, claramente que querem que o João Lourenço permaneça para eles continuarem a lucrar. Então, há essa divisão no partido do MPLA. João Lourenço sempre se viu como um intocável, como um homem cheio de poder, só que agora o seu futuro brilhante está nas mãos dos deputados do MPLA. E, infelizmente, os deputados do MPLA já não estão a caminhar todos juntos. Alguns estão a pensar diferente. Alguns já vazam informações na internet, por exemplo. Vazaram a informação interna do problema do Virgílio Fontes, que namorava com a Odete Tavares. Eles estão mesmo... Não querem saber mais. Porque eles estão a ver o país. Família, é assim. Qualquer deputado, na sua sã consciência, por mais que tenha regalias e pense um pouco, sabe que o país não está a andar. Sabe que o país não está a andar. Sabe que as péssimas decisões que o Executivo foi tomando sem, antes de ser debatida, lixou o país. Eles sabem. Então, qual é o poder de um deputado se o deputado nem consegue discutir sobre o aumento do preço do combustível? Qual é a sua importância? Qual é a sua importância? Qual é a sua importância? Ele acordou, dormiu e falou, epa, vai subir. Oi, ministro. Fala aí, vai subir. E o próprio MPLA também sabe que o João Lourenço tem a pretensão de um terceiro mandato. E eles sabem muito bem que esse ser um mandato não é, epa, muito bonito. Didino Matrost já falou publicamente que não concorda com essa ideia. Mas o Dielo está a pensar como fazer isso. Se o João Lourenço não conseguir isso, ele pretende colocar pessoas das suas confianças. Osmiala, a sua própria esposa. Ele está pensando em um nome que ele pode manipular. Por exemplo, a sua ideia de colocar essa nova vice-presidente não foi a calha, não. Pois o Bonito de Sousa estava cansado de ser só um Iki Senta que tira fotografia. Queria mais. Ele colocou esta senhora, não por acaso. Colocou porque não tem peso, não tem voz. E ele pode manipular. Quem sabe também pode lhe fazer subir a ser presidente da república. Porque ele vai conseguir lhe manipular. O MPLA está a ver que não. O João Lourenço tem algumas decisões que vai deixar cair o MPLA. Então o MPLA vai processar para salvaguardar o partido. pois agora o JELO não está a pensar no partido, não. Está a pensar na sua permanência. Está a pensar no seu legado. Ok? Como é que ele vai? Epá, se perpetuou no poder tanto tempo como o ZEDU. Esse é o pensamento do JELO. Não é o partido. E o partido, aqueles fiéis mesmo que amam o MPLA, estão a pensar como é que esse homem vai cair. Porque existem alguns homens do MPLA que, epá, no backstage já existem alguns nomes no MPLA que tencionam em concorrer à presidência no MPLA. O Eugênio Carneiro publicamente já deixou isso bem claro. Publicamente. Os Mourinho de Sousa já tem essa pretensão no backstage. Os Bento Cangamba já pensam nisso. Os Pitra Neto, Boa Vida Neto. Esses homens já pensam em se candidatar. E são homens que o João Lourenço não controla as suas mentes. Ok? E isso é complicado. Pois o JELO quer alguém caso ele não consiga se perpetuar, colocar alguém que ele pode manipular. Ok? Ou mesmo o irmão dele o Sesequeira. Então, esses nomes do MPLA os Bento Cangamba, o Gino não agrada o JELO. Mas agrada alguns homens do MPLA. Por isso, quando a Unita trouxe a ideia para dar um destino JELO no MPLA ficaram felizes alguns homens. A gente se vê se vão pensar no país ou vão pensar no bolso. Só o tempo virá minha família. Mas que o JELO está com medo isso não é mais dúvida de ninguém. Se você gostou, deixe o seu like para mais vocês terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o Sesequeira agora. Tamo senhor aqui, família. Amém.